Eu não tinha como fazer seis refeições sendo servidor público. Porque... Dá licença, eu vou comer. Dá licença, eu vou comer. Vou largar um flagrante de menor. Sem chance. Vou largar um flagrante de tráfico, que eu vou comer. Não. O que eu fazia? Rapidinho. Dá licença, eu vou no banheiro. E eu ia ao banheiro da delegacia. E o banheiro da delegacia era um banheiro em comum. Então, eu comia a minha refeição aonde prostituta comia, aonde marginal comia, aonde a espécie da história do mundo comia, aonde a espécie da história do mundo fazia suas necessidades lá. Eu comia no local. E aí, olha que loucura. Olha que loucura. Quando você quer de verdade, não tem desculpa. As pessoas arrumam desculpas para as coisas ao invés de arrumar solução. E o que eu fiz? Arrumei uma solução. Eu não posso largar o serviço público, vou ficar na minha bolsinha aqui do lado, vou no banheiro, vou comer em dois minutos, três minutos e vou voltar. E era o que eu fazia. Eu fiquei cinco meses fazendo isso. E fui campeão carioca. Entendeu? Caralho! Fiquei campeão do Mister Rio sendo policial civil. Então, ah, eu recebo directs de pessoas falando assim, Bruno, eu não tenho como, eu sou plantonista. Ah, Bruno, não tem como, minha profissão não deixa, não existe. Não existe profissão que te impeça de seguir no esporte. Eu amo o esporte, mas eu não amo competir. Então, assim, por quê? Porque eles passam por um processo que hoje eu não me permito fazer isso porque eu tenho uma família. e eu tenho relatos de amigos, por exemplo, o Kinkas, não sei se você sabe quem é o Kinkas, o Kinkas é um cara que ganhou dez vezes o Misterio. Tem um documentário chamado Batalha dos Oitenta, onde o Kinkas dá um relato dele que ele fala assim, velho, eu não vivi a infância do meu filho porque eram dietas restritas e eu não conseguia um dia para brincar com ele. Velho, eu quero viver a vida da minha filha. Eu quero ver minha filha crescendo e quero que ela enxergue o esporte de forma positiva, não de forma negativa. Tudo bem, tudo bem que se você consegue. Isso é a escolha de cada um, Renan. Eu estou querendo dizer que cada um responde de uma maneira. Perfeito, claro. A cabeça de cada um funciona de uma maneira. A minha cabeça funciona dessa maneira. Então, se você consegue fazer a sua dieta certinho, fazer tudo certinho, competir, beleza, velho. Mas, cara, cada um tem o seu esporte. Você entra no esporte achando que você vai fazer uma dieta e vai ficar feliz do primeiro ao último dia e vai subir para ser campeão. Feliz? Esquece. Mas não vai brincar de balé porque não é o esporte que você pode. Porque dificilmente, Renan, alguém que seja melhor do que você, eu digo, a nível de físico, alguma coisa, vai perder tempo falando daquela pessoa. Não é mesmo. Então, você está incomodando. Então, quando eu acho isso, isso aí é papinho furado, eu falo, peraí, mais um frustrado que quer aparecer nas costas de alguém. Então, velho, isso vai acontecer toda hora na sua vida. E ele cobra competir, eu chego para a pessoa e falo assim, o que vai mudar a sua vida se eu competir ou não? Porque quando eu competi em 2017, que foi a minha última competição e eu fui campeão overall, quando eu postei, ah, é o Flex News, é o Flex News da categoria, no dia seguinte, você é bombardeado como merda. Então, a memória é muito curta. O imediatismo é o que mata esse esporte. O imediatismo é o que traz todo o problema para o esporte. E as pessoas colocam a culpa nos esteroides, onde, na verdade, a culpa não é do esteroide, a culpa é da vida que o cara leva. O cara usa a camisa trembolizada. O cara não tem noção do que é uma trembolona, Renan. Sabe? O cara que nem vai competir, o cara que não tem nenhuma ambição a nível de competição, o cara que já chega para mim na academia e fala assim, Brunão, o que você acha? Eu estou tomando trembolona. Eu falo assim, velho, se você quiser surtar, ter algum problema psicológico, tiver algum porquê, cara, é uma droga extremamente agressiva se chama negócio central. E aí, a galera, como o nome é agressivo, trembolona, a galera acha que ali está a fórmula do negócio, onde, na verdade, não é. E eu fico puto quando alguém posta coisas na internet, mostrando como fazer aplicação, como usar determinada coisa, fazendo protocolo para as pessoas. Gente, cada indivíduo é único. Existe uma coisa chamada individualidade biológica. Não existe um protocolo para todo mundo. Eu sou alérgico ao diclofenaco, Renan. Se eu tomar diclofenaco, eu tenho convulsão. Então, cada indivíduo responde de uma maneira. Então, você não pode querer pegar alguma coisa e fazer aquilo ali porque aquilo está escrito como um protocolo. Não existe isso. Não. Se você chegar com um vidrinho sem rótulo, nada dentro, só com um líquido dentro do produto, dá para um garoto falar para ele, toma isso aqui que você vai ficar forte. Você acha o dedo que vai deixar de tomar? Não, vai usar com certeza. Vai tomar, velho. Vai. A indivíduo pode ter veneno para rato, mas o moleque vai tomar. Sabe por quê? Porque ele acredita no que você fala. As pessoas não se dão conta de que elas têm uma arma na mão ou para o bem ou para o mal. Então, eu estudava 15 horas por dia para chave. Depois, eu ia para casa e estudava. E aí, quando você... Com curso público, não existe sorte. Assim como na musculação, assim como no bodybuilding. Você não vai se preparar para subir no palco e falar, opa, ganhei porque eu estou com sorte. Não vai. Verdade. Não vai. Quando eu terminei o curso de formação, me jogaram com uma delegacia no centro. Então, você não tem escolha. eu era escrivão de polícia. E eu era escrivão de polícia. Então, o escrivão de polícia é conhecido como um escravão de polícia. Porque a gente faz tudo. É muito complicado. Bota uma coisa na sua cabeça, velho. Se você quer de verdade isso, siga o seu coração. Mas se você sentir que você vai ser um atleta mediano, que você vai fazer as coisas pela metade, não entra não, velho. Desiste, sabe por quê? Vai fazer uma outra coisa que vai te fazer feliz. Porque esse esporte, ele é comprometimento 100%. Não existe porcentagem para esse esporte. Quando as pessoas falam assim, ah, é 80% dieta, 20% treino. Não, não é. É 100% tudo. É 100% dieta, é 100% treino, é 100% dedicação, é 100% entrega. O cara que trai, o cara que faz besteira com a esposa dele e depois de reclamar da vida, ah, eu sou infeliz, o que que isso está acontecendo comigo? Foi porque ele cavou aquilo para a vida dele. Sabe, o homem, ele nasce feliz, mas ele busca a infelicidade para ele. Ele mesmo cava a infelicidade. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, que você é o construtor da sua vida, que você tem que construir a partir do alicerce até o telhado de forma brilhante, você não pode deixar um bloquinho sobrando, você não pode deixar nada sobrando para que a construção seja uma construção firme, sólida. Você vai ter, você vai colher os frutos no futuro, você vai ser extremamente realizado na sua vida. Por quê? Porque você foi paciente, você foi tranquilo, você foi calmo e principalmente você foi objetivo e ir direto no que você quer. E eu queria saber um pouco de como foi o Bruno Moraes, moleque, Bruno Moraes criança, o Bruno Moraes adolescente, como você começou com essa vontade de treinar, você fazer algum esporte como toda criança ou já tinha esse negócio de musculação, então como foi entrar na musculação e começar essa sua história de treinamento e tudo mais? Então, Renan, assim, eu sempre fui atleta, eu desde oito anos de idade eu pratiquei esporte e jogava futebol, eu joguei bola e cheguei a me profissionalizar como jogador de futebol, eu parei com 18 anos. Profissional? Caraca! Profissionalizei. Então, assim, joguei fora, joguei fora do país, joguei em alguns clubes do Rio de Janeiro, joguei no Madureira por dez anos, me profissionalizei também, então nessa área, eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, então nunca foi difícil para mim seguir uma vida de atleta, sabe? Com a sua rotina, com os seus horários, com aquela coisa de compromisso de treino, compromisso de estar no horário, na hora certa, no momento certo, então para mim sempre foi super natural porque eu nasci atleta, né? Então, o esporte, ele entrou na minha vida de uma forma indireta, né? Assim, há uns dez anos atrás, doze anos atrás, na verdade, eu, foi quando eu estreei, né? Foi, tem mais ou menos, quer dizer, na verdade foi 2009 para 2010, a gente tem quase nove anos, né? São nove anos, são dez anos. Sim. Há dez anos atrás, e na época eu estava passando por um problema bem difícil de cabeça, né? De depressão, eu sempre falo isso para a galera, né? Hoje está muito pior, né? Por ser o mal do século, então, a tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo veio para atropelar também, né? a galera que se incomoda. Hoje é complicado, Renan, porque, assim, eu nunca me liguei muito nisso, né? Mas a galera que tem rede social e eu acompanho, a galera principalmente que é mais midiática e tudo isso se incomoda com muita coisa e traz isso para ela, né? Então, assim, eu tento sempre dar esse conselho, uma coisa que a gente sofre, é bombardeada a todo momento, não adianta, você pode fazer o que for de melhor na sua vida, você pode colher os melhores frutos, fazer as melhores coisas que vai ter sempre alguém para estar te criticando. Então, não se rebate ninguém na internet, eu falo sempre isso, eu vejo essa discussãozinha da galera, essa coisa que é um troço tão chato, aconteceu um troço, Renan, no stand, por que eu estou entrando nesse assunto antes de... É, exatamente. Acho que você estava, até viu, né? Você estava junto comigo. Eu estava com você. Você estava junto comigo, maior coincidência, né? Sim. E assim, por que eu estou entrando nesse assunto, né? Para entrar nesse... Porque a gente estava falando de depressão. Não tem a ver com esse assunto. E eu sei que foi um cara que eu levava muitas coisas para mim, sabe? Eu guardava muitas coisas e eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Por quê? O esporte me ajudou muito com isso na época que eu sofria com depressão. E eu sempre ouvi umas coisas com uma coisa dos meus pais que é a maior verdade do mundo, né? Nunca respondo uma pessoa com a voz mais alta. Por quê? A voz branda, acalma o furor. Então, o furor, né? O furor, não. Sim. A voz branda, acalma o furor. Sim. Então, assim, quando você responde alguém numa voz mais branda, a pessoa fica incomodada de falar mais alto com você. Se ela te der um tapa, você dá o outro lado, velho. Se ela te der outro tapa, você dá o outro lado até ela cansar. Vai chegar uma hora que ela vai cansar de falar mal de você porque ela vai falar caramba, velho, esse cara não... Ele não me responde, sabe? Ele não é agressivo, não consegue fazer uma cara gente boa e o cara vai uma hora ceder. Foi o que aconteceu no estande. A gente estava junto e o cara chegou pra gente e falou assim, pô, Bruno, eu queria vir aqui pra te pedir desculpa porque eu fui um babaca. Eu fui um otário. Eu fiz um post sobre você falando mal e você respondeu com uma educação. Então, gente, a gente precisa disso no mundo, sabe? É esse equilíbrio, é saber responder as pessoas de forma educada. Isso não é querer ser o bom samaritano. Não, velho. É o mundo. O mundo é dessa forma. Então, por que eu estou falando disso? Porque hoje, com esse mundo atual, com essa internet, com esse mundo muito veloz, as pessoas estão trazendo pra ela esses problemas. Então, a depressão, ela está vindo muito mais forte do que no passado. A minha depressão foi uma somatória de coisas que aconteceram na minha vida. Eu não tenho uma explicação pra falar assim, ah, eu tive depressão pra isso. Ah, sim. Não tive. Simplesmente apareceu. E eu fiquei cinco anos nessa, velho. Cinco anos nessa. Muito mal. E aí, o esporte, foi quando o esporte entrou na minha vida. Eu era jogador de futebol, comecei a fazer musculação porque eu tive uma lesão no joelho. Nossa. E aí, comecei a fazer fortalecimento, só que minha perna aumentou demais. Nossa. Quando eu voltei a treinar, foi. E quando eu voltei a treinar, e você vê, eu não tinha tomado nenhum título de ergogênico na época. Eu não fazia nada, até porque eu sou jogador de futebol. É uma atleta já boa. Sim. Era jogador de futebol, né? Então, você não pode usar nenhum título de ergogênico porque você vai se tornar pesado, não é próprio para o esporte. Claro, claro. Existem outras maneiras de você querer, mas para o esporte, para o futebol, não é. Entendeu? Então, eu comecei a treinar pesado, eu via volume de perna, e quando eu voltei para, quando eu recuperei da minha lesão, eu voltei para o campo novamente, porque eu estava muito pesado. E aí, os treinadores falando, caramba, você está muito pesado. E não era um pesado de gorda, era um pesado de massa muscular. Sim. E aí, eu comecei a perceber, por quê? Geralmente, tudo começa, a musculação. O cara que fala, eu treino a musculação, a saúde. Eu acho, assim, um cara novo. Não é verdade. Você entra para uma vaidade. Não adianta. Você inicia por vaidade. E aí, você, sendo jogador de futebol, eu comecei a colocar uma perna legal, eu ia para a praia, vi as meninas olhando de forma diferente, eu vi aquela coisa. Então, aquilo foi me trazendo mais para o esporte. Sim. E aí, beleza, eu comecei a treinar, eu larguei o futebol na época, não sofri de depressão, mas treinava. Treinava. Foi quando a depressão me pegou. E aí, eu encontrei um amigo meu, que falou, cara, pô, você está muito mal, velho. Você estava com olheira, estava acabado, estava com uma barba muito grande. E eu tinha tirado a camisa, porque eu estava trabalhando em uma empresa de marketing na época, fazendo trabalho de promoter. Porque eu tinha que me virar. É, trabalhei como promoter. Então, eu tinha que me virar, eu tinha que arrumar minha grana. E eu trabalhava para uma TV a cabo, na NET, na verdade. Eu trabalhava como promoter para a NET. E aí, a gente foi fazer um trabalho na praia, onde a gente tinha que trabalhar sem camisa, de bermudão, de praia. NET combo, 50 megas, 100 megas, não sei o que, aquela prancha, aquela coisa bizarra. Da hora, velho. E aí, meu amigo me olhou e falou, cara, velho, que shape é esse, meu irmão? O que você está fazendo? Eu falei, não estou comendo. Simplesmente, eu não estou comendo, eu estou mal de cabeça, estou ferrado. Porque eu estava muito seco, porque a depressão, quando você entra em depressão, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de fazer nada. E eu tive um elogio do meu físico, realmente, eu sempre tive um físico muito legal por ser atleta, por estar sempre acordando cedo para treinar, comendo bem, porque você sendo jogador de futebol, todo esporte tem o seu valor. Não tem essa coisa de, ah, eu fico tudo quando ele fala assim, ah, é muito fácil. O cara jogou de futebol, mas cara, tem uma história por trás disso. O cara acorda para treinar, o cara passou uma vida abdicando de um monte de coisa para chegar hoje e ser visto como um craque e a pessoa fala assim, ah, é mole, jogar bola é eu. Não é. Isso é em qualquer esporte. Você tem que abrir mão de muita coisa. E aí foi quando eu entrei em depressão, conheci esse meu amigo, ele me apresentou o meu treinador e quando o cara me viu, ele falou, caramba, você tem que competir, você nasceu para isso. Mas eu, na época, não tinha noção do que era o bodybuilding. Eu não tinha noção. Eu treinava, malhava, mas não era aquela coisa muito ligada ao esporte. Então, eu comecei a prestar um pouco mais atenção no bodybuilding, no que era o bodybuilding. E assim, eu vi aqueles caras na época, porque assim, a gente tem uma ideia muito deturpada do esporte. Quem olha o esporte, vê o esporte como vaidade. Somente vaidade. Aí o cara bota uma sunguinha, a filhinha vai no palco. Quem não conhece, tem um certo preconceito em relação a isso. Realmente, a gente tinha, eu tinha um preconceito em relação a isso, até entender a mudança que o esporte podia fazer na cabeça da gente. Então, eu comecei a me preparar porque assim, como eu vinha passando por muita coisa, a cabeça não vinha funcionando muito bem, então qualquer coisa que eu fizesse me dava um ânimo para a vida. Então, eu comecei a me preparar com o Ronaldo, e você é meu treinador, é um cara bem old school, então graças a Deus eu caí numa escola bem old school que eu pude pegar a essência. Porra, sensacional. Hoje em dia, você entra numa academia, numa smart fit da vida, numa academia qualquer, o cara não tem noção nenhuma do que é o old school. E o old school, ele é a base, ele é o alicerce da musculação. Então, se você inicia naquilo ali, se você faz o feijão com arroz, não inicia pela lasanha, velho, você tem tudo para se dar bem no esporte. Então, graças a Deus, eu caí na mão do Ronaldo, que foi um cara que me mostrou o beabá do esporte, e eu fui vendo mudança, transformação, não só no meu corpo, mas transformação na minha maneira de tratar as pessoas, na maneira como encarava as dificuldades da vida. Isso mudou a minha cabeça de uma forma absurda. Foi quando eu estreei em 2010, em 2011, e fui campeão overall na minha estreia, no Mister Rio, e ali eu desci do palco, é o que eu falo para todo mundo, muita gente me fala assim, ah, Bruno, arruma um patrocínio para mim, meu irmão, não peça patrocínio. Não peça, não é assim. A gente trabalha nisso, a gente sabe por quê. Não, totalmente não. A empresa não quer títulos, uma empresa não quer, uma empresa quer um cara que saiba verbalizar, ela quer um cara que saiba levar adiante a ideia, a filosofia da empresa. Então, eu enxerguei isso há um tempo atrás, não que eu fosse mais inteligente do que alguém, eu enxerguei isso há um tempo atrás, foi a ideia, ninguém fala, sabe, eu queria ouvir das pessoas e ninguém falava. E aí eu comecei a falar um pouquinho, as pessoas começaram a ouvir, ah, o Bruno é inteligente, não, eu não sou inteligente, eu só falo. E aí foi quando eu falei assim, eu falei, cara, eu tenho que arrumar um patrocínio para eu poder não viver do esporte, porque eu nunca quis viver do esporte, isso foi consequência na minha vida. Sim, sim. Foi uma consequência. Então, eu falei assim, eu tenho que manter o patrocínio para eu conseguir fazer, pelo menos, viver competindo, viver fazendo, ter uma outra, ter um outro trabalho, mas também ter o esporte, não poder gastar o dinheiro da minha vida com o esporte. Porque no início era uma coisa de, não era a ambição de viver do esporte, nunca tive essa ambição de viver do esporte. Então, quando eu digo para as pessoas, eu sentei, eu saí do palco, eu me lembro que eu sentei em uma mesa de computador na época, a gente não tinha celular, não tinha essas coisas, era tudo por e-mail. Caraca. Então, eu fiz um e-mail, eu redigi um e-mail para todas as empresas, eu só mudava o cabeçalho com o nome da empresa. Top, top. E aí, mandei. Então, o que acontece? Não adianta você esperar cair do céu um patrocínio, porque não vai chegar. Primeiro, o que a empresa quer ouvir, quer ver como as pessoas acham que as empresas não reparam no que você faz em rede social, no que você fala em rede social. É a primeira coisa que eles olham. É a primeira coisa, é o que chama a atenção de uma empresa, a maneira como você escreve. Gente, pelo amor de Deus, escrever, falar, a gente mora no Brasil, o mínimo que a gente tem que saber fazer é entender o português, falar o português. O cara que é brasileiro não sabe escrever, entendeu? Esse é o mínimo, Renan. É o mínimo, tudo bem. Tem gente que não teve acesso, falta de acesso à educação, tudo bem. Se tem mais um cara que tem formação em educação física, tem formação em uma área em não saber escrever, entendeu? Hoje, quando você digita no Instagram, tem um corretor. O cara insiste em errar. Entendeu? Porque a empresa olha isso. As empresas olham isso. As empresas, elas querem pessoas que saibam levar a marca adiante, que saibam escrever, que vão para determinados eventos e saibam levar a camisa, vixer a camisa da empresa. Onde a pessoa olha para ela e fala assim, caramba, velho, esse cara representa a empresa. É o que a empresa quer. Então, velho, não me mande direct pedindo patrocínio. Não mande direct para o Renan, porque não funciona assim. Não funciona assim. Não, legal, Bruno. Então, assim, então, gostaria de frisar algumas coisas que eu acho muito importante para bater com a galera. Primeiro, essa parte do... Você sempre fez... Jogou bola e tal, aí você teve a lesão. Então, o seu primeiro contato oficial com a academia foi para recuperar essa lesão. Olha que engraçado isso. eu venho com as lives perguntando para cada uma dessas pessoas e cada um tem uma história diferente. Então, se liga como o Bruno Moraes desse tamanho monstruoso teve o primeiro contato dele com a academia. Olha que da hora saber isso. Então, isso eu acho... Eu costumo falar, Renan, que esse esporte, ele... A gente não escolhe ele, né? Ele escolhe a gente. É. Porque não adianta você querer ser um monstro, você querer ter um físico, se na verdade você não nasceu para aquilo. Sabe? Isso não é uma forma de discriminar. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz da sua maneira. Eu não gosto quando as pessoas botam na internet Ah, alguém tem uma outra profissão. vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, cada um faz o que tem. Ou se o cara não é um bodybuilder e a pessoa fala assim Ah, velho, você não é um bodybuilder. Não é, velho. Cada um tem o seu valor, cada um tem a maneira de ser feliz do jeito que quer, do jeito que imaginar e a escolha é sua. Então, se você quer viver bebendo, na noite, e isso te faz feliz, beleza? É isso mesmo, velho. Entendeu? É a sua vida. Exatamente. E quando alguém fala assim Ah, eu estou preparando para competir, eu estou sofrendo muito. Peraí. Sofrimento não se escolhe. É isso aí. Não se escolhe. Peraí, isso é muito bom. Pera um pouquinho que eu quero sofrer. Não, claro que não. Então, uma escolha é sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Legal. Então, é isso que eu quero dizer. O esporte, ele vem e te puxa. E se você for capacitado para aquilo, se você nasceu para aquilo de verdade, o que eu acredito hoje, uma coisa que eu venho analisando, é que as pessoas que são bem sucedidas hoje nesse meio são pessoas que realmente amam o esporte. São pessoas que realmente fazem... Porque quando você faz o que você ama, Renan, não é trabalho. Claro. Não é trabalho. Hoje eu encaro o que eu faço. Eu fui funcionário público, policial civil. Me exonerei da carreira de policial civil para fazer o que eu amo. Então, eu quero saber disso aí depois. recalhe o que eu faço. Então, eu costumo falar para as pessoas que é muito fácil você ser realizado e bem sucedido no que você escolheu para a sua vida. Basta você fechar os olhos e perguntar para você mesmo qual é o meu dom. O que é o dom? É o que você sabe fazer de melhor. Dom é aquilo que você sabe fazer de melhor. E só você sabe isso. Só você é capaz de dizer isso. E essa resposta, Renan, ela vem na hora que você fecha o olho. legal. Então, o que você tem que fazer? Seguir o seu dom. Quando você vai contrário a essa ideia, você não é feliz. Então, hoje, eu sou muito feliz e realizado porque eu sempre ouvi o meu dom. É, legal. Outra coisa que eu queria frisar é a parte que você falou da depressão. Sim. Realmente, antigamente, tinha menos. A gente percebeu que para os tempos atuais nós estamos vivendo no mal do século aí, ansiedade e depressão. Inclusive, em outras lives com o Paulo Musa eu falei um pouco disso, com o Valdemar eu falei um pouco disso. E eu entendo muito isso também porque você sabe o quanto eu sou família, o quanto eu ouço meu pai e minha mãe. Minha mãe é mestre em psicologia, ela é professora, especialista em neurociência. Então, ela sempre vem me trabalhando mentalmente e eu tento compartilhar o máximo com a galera. Porque, realmente, muito do que a gente vive hoje e muitas pessoas ao redor de nós têm algum problema desse e, às vezes, nem ela sabe nem você sabe. É um tabu falar sobre isso. Você já viu? Isso. As pessoas têm vergonha de falar que têm depressão. E eu, hoje, me sinto na obrigação de passar a minha situação adiante porque, cara, eu fui prova disso. Eu acredito que a depressão não tenha cura. Eu posso ser corrigido por alguém, entendeu? Mas a minha maneira de... A minha visão sobre a depressão. Eu acredito que ela não tenha cura. Ela tem tratamento. então, se você consegue achar o equilíbrio, você consegue se livrar da depressão. A partir do momento que você desanda e volta a desequilibrar, aquilo ali é um pulo para acontecer. Então, você tem que saber trabalhar a sua cabeça para que aquilo não volte. O esporte foi muito eficiente na minha vida. Por quê? Quando você faz uma dieta, você dá meio que uma surtada. Quando você começa a restringir coisas que você está acostumado a fazer na sua vida, você dá uma surtada. Mas aquilo também te amadurece. Com certeza. Aquilo também prepara a sua cabeça para um monte de problema na vida. Porque se você sente fome e não come, já é um grande passo para você conseguir... Se você sente fome e não come, você consegue segurar. Quer dizer, sente fome, come o que tem que se comer. Ele come o que é necessário para ele naquele momento. Exato. E quando você termina de comer, você continua com fome. Isso. Eu acabei de falar para o Brunão que eu ia fazer uma refeição. Ele também. Eu já estou de fome. Eu saí para comer e ainda estou com fome. Então, olha que loucura, né? Como é esse esporte. É você comer e continuar com fome? É uma loucura. Então, essas provações que você passa são escolhas suas. Quando eu digo que não é sofrimento, são escolhas suas. Mas isso te deixa muito preparado para a vida, sabe? Isso te deixa mais fortalecido para as coisas, para encarar para as coisas. E eu acho que esse seu exemplo, por isso que eu quis frisar isso, é exatamente isso. Galera, quando vocês entrarem no mundo da musculação ou qualquer esporte que você ama, faça de verdade. Quando você vai começar uma dieta, faça de verdade. Porque a maioria das pessoas se enganam. Então, você que não está tendo resultado e acha que porque sua academia é ruim ou porque seu personal é ruim, ou essa dieta que eu como, esse produto diet não é bom. Não é isso nada, não tem nada disso. É porque você não faz. É porque você está se enganando. Então, entre a cabeça, Você quer, na verdade, você quer, na verdade, aquilo que te faz bem. É? Porque aquilo é uma zona de conforto. Quando você se torna um bodybuilder de verdade, quando você se sente incomodado na zona de conforto. Isso. Isso é o espírito do bodybuilder. É o que eu tento botar na cabeça das pessoas. Quando você se sente incomodado de comer uma besteira, você fala assim, peraí, velho, eu tenho que voltar para a minha dieta. Isso é uma essência bodybuilder. Isso é uma essência de um atleta. E ele não precisa estar em cima do palco para isso, Hernan. Ele tem que ter essa filosofia de vida. Com certeza. Quando alguém, olha como é interessante como o esporte é capaz de modificar a vida da gente. Eu já fui ovelha negra da minha família. Eu já fui um cara da pá virada. Eu já fiz muita merda durante a minha vida inteira. Muita besteira. Tudo mal. E hoje eu sou ovelha branca. Por quê? Porque eu sempre trabalhei a minha cabeça. O esporte me ajudou a trabalhar a minha cabeça para que eu pudesse ficar um cara mais equilibrado, pudesse fazer minhas coisas com mais consciência. E aquilo foi modificando a minha vida, onde os meus amigos, os mesmos amigos que eu tinha, que curtia festas eletrônicas, os caras me viam doidão, fazendo loucuras, são os mesmos caras que estão hoje na minha academia sentados fazendo dieta para me mostrar que estão fazendo dieta. Por quê? Porque a minha mudança gerou um incômodo na vida das pessoas. Um incômodo no bom sentido. Porque o cara fala assim, peraí, eu estou usando droga, estou vivendo na noite e o cara está melhorando o físico dele, está melhorando a vida dele, está conquistando coisas e eu quero isso. Entendeu? Então, olha como a gente é capaz de transformar a vida das pessoas. Olha como o esporte é capaz de transformar a vida das pessoas. Total. E é exatamente isso que é nesse ponto que eu queria chegar. De você seguir, fazer, porque assim, faça de verdade, que nem o próprio desafio Farfoot Club é para isso, o cara seguir 30 dias no foco. Faz esses 30 dias para você ver o quanto você vai ficar orgulhoso de você mesmo, das suas atitudes, quanto você vai crescer mentalmente, quanto você vai ter foco. esse desafio que você faz de 30 dias aí não é você virar um monstro em 30 dias. Não, mas claro que não. Eu criei a minha metodologia onde eu estou vendendo o meu curso agora, o BMX. é de 120 dias. Por quê? Eu não acredito, o seu propósito é, esses 30 dias é um start para uma mudança. É um start, total. Principalmente para os sedentários começarem. Exatamente. É um start para uma mudança. O meu trabalho é diferente. O meu são 4 meses de trabalho. E aí a gente ouve muita gente falando assim, ah, quer vender moço, velho. Em 4 meses não muda. 4 meses você não muda? Porra! Porra! Você não vai ficar um monstro em 4 meses. Mas a sua cabeça vai mudar, o seu físico vai mudar a partir do momento... É mesmo o visual. A partir do momento que você fizer aquilo que você não está acostumado a fazer, né? É isso aí. Quando você faz alguma coisa que você não está acostumado a fazer, gera mudança, sabe? E aí o cara que vem falar no teu ouvido que eu tive perseguição de uma pessoa que ficou um cara até conhecido que utiliza o nome das pessoas para querer crescer no esporte e o cara começou a falar no meu ouvido começou a falar e eu fiquei quieto. Falei, peraí. Frustrado. Para mim é frustração. Isso. Todo mundo que foi encostado do seu lado para poder te... ou te diminuir ou querer fazer daquilo que você faz tornar aquilo insignificante. São pessoas com certeza fracassadas. Porque dificilmente, Renan, alguém que seja melhor do que você eu digo a nível de físico alguma coisa vai perder tempo falando daquela pessoa. Não é? Então você está incomodando. Então quando eu ouço isso... Ah, não é possível não. Isso aí é papinho furado. Fala, peraí, mais um frustrado que quer aparecer nas costas de alguém. Então, velho, isso vai acontecer toda hora na sua vida. Deixa eu falar. Vai encostar alguém no seu ouvido e vai falar uma besteirinha. Vai encostar alguém no seu ouvido pra querer te levar pra baixo e dizer pra você que você não é capaz. Ah, meu irmão, bota a coisa na tua cabeça. Quem está fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que não tem coragem de levantar a bunda do sofá e fazer o que tem que ser feito. Sabe o quê? Porque é fraco. Tem. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, tudo que vier vai vir muita coisa pra você na sua vida. Tudo que vier você aceita. Você ouve e você filtra. O que for bom pega pra você. O que não for agradece e sai fora. É isso. Então, sempre receba. Vai vir o ruim e vai vir o bom. Aceita. E no ruim, no ruim você cresce, velho. Sim, exato. Por exemplo, que pareça, você constrói uma vida feliz passando por desafio, passando por pedrada. Com certeza. Quanta pedrada eu já não tomei na vida, velho. Quanta pedrada eu já não tomei na vida. E essas pedradas eu dou graças a Deus por causa da pessoa que mandou uma pedrada pra mim, mandou uma pedrada na minha direção. Porque eu fui crescendo em cima disso. E hoje você é quem você é por causa disso. Sensacional. Beleza. Então, vamos falar agora um pouco mais de você. Agora, você já começou no papo da competição. Então, como foi pra você essa primeira competição? Quanto tempo de preparação você fez? E, mentalmente também, você já estava preparado pra isso? Ou foi uma coisa muito nova? Meio moleque assim, caramba, ansiosão? Então, como foi essa experiência? Então, foram, por incrível que pareça, foram quatro meses de preparação. Quatro? Quatro meses. Legal. Eu já tive um físico bem construído, lógico que não dentro da musculação, mas um físico de atleta. E eu sempre fui um cara muito cheio, sempre tinha um pouco de volume, mesmo sem treinar. Isso aí é uma coisa de genética mesmo. E esse meu treinador, o que ele fez? Ele tentou preservar o que eu tinha em massa muscular e falou, vamos entrar muito condicionado. Porque na época, poucas pessoas entravam condicionadas, elas ligavam muito em volume. Então, eu entrei muito condicionado. Essa preparação, pra mim, foi muito fácil, porque foi um momento de depressão que eu passava. Então, quando você sente fome e tá em depressão, problema. Entendeu? Se você tiver que comer batata doce e frango, problema. Caraca, é verdade. se você tiver que sentir dor treinando, sofrer treinando, aguentar, não é problema. Tudo vai ser muito mais fácil porque a cabeça já não tá muito boa. E qualquer coisa que aconteça a nível de liberação de endorfina, de dopamina... Vai te ajudar. Pois é, velho. Você pegou força, você se agarrou na preparação. Exatamente. E não foi difícil pra mim. Não foi difícil pra mim. Realmente, é difícil. É difícil. Toda preparação é difícil. Se você entra no esporte achando que você vai fazer uma dieta e vai ficar feliz do primeiro ao último dia e vai subir pra ser campeão feliz, esquece. Mas não vai brincar de balé porque não é o esporte que você tem na sua vida. Então, assim, eu comecei a ver muita mudança, sabe? A cada dia que passava e quando eu subi pra competir, o que me chamou atenção foi o olhar das pessoas pra mim em cima do palco. Porque há muito tempo que eu não vi aquilo. Um olhar de admiração, um olhar de espanto. E quando eu subi no palco e olhei pra baixo e vi aquele olhar das pessoas, aquilo me deixou completamente feliz. E ali a essência do esporte meio que entrou em mim. Caraca. E ali foi que, na verdade, foi ali que minha vida começou a mudar. Que eu senti o cheirinho do Protam no backstage. Na época era Dreamtime. A gente ficava pintado igual aquela galera que fica na rua de... Como era o nome? Estátua Viva. Estátua Viva, lembra? Não tem Estátua Viva? Sim. Qual que era o nome? Era Dreamtime. Ah, é? Não foi? Era Dreamtime. E você passava a mão assim e saía no dedo tudo. Era uma loucura. Nossa! É a mesma coisa que aquela galera faz Estátua Viva na rua. A mesma coisa que ficava daquele jeito. Então você ficava igual uma estátua, velho. Era muito louco. Por que foi proibido o Dreamtime? Porque ele encobria a gente. Não existia celulite, não existia gordura. O Dreamtime se transformava em uma estátua. Caralho! Que bizarro! Eu não sabia disso. Uma loucura. Uma loucura. O Proton entrou. Porque o Dreamtime sujava o backstage todo. É isso. É isso que eu ouvi falar. Sujava tudo. Era uma loucura. E ali, quando eu subi no palco, quando eu recebi a notícia de campeão overall, eu não sabia nem o que era ser campeão overall. O cara falou assim, vou chamar os atletas para a disputa do overall. E eu me lembro que eu falei pro cara assim, que porra é essa de overall? Aí o cara falou assim pra mim, um amigo que estava comigo, velho, você vai disputar o melhor da noite. Você vai subir com os caras de todas as categorias. Eu falei, pô, meu irmão, não estou preparado pra isso. Tá, meu irmão, teu filho é o melhor da noite. E quando eu subi para campeão overall, eu falei, caramba, olha que loucura. Tinham centenas de atletas para disputar aquele campeonato. E quando você é premiado campeão overall, não é só uma premiação de um troféu. É a premiação de um trabalho. É a premiação de 100 pessoas. Você foi o melhor, foi o trabalho que a melhor gente aconteceu. Então isso é muito legal. Então quando eu desci do palco, eu desci uma outra pessoa. Eu desci uma outra pessoa. E foi ali que minha vida começou a mudar, velho. Foi ali que eu comecei a colocar no coração o esporte de verdade, o bodybuilder de verdade. E da hora. E você fez quantas competições na vida? Então, Renan, eu descipei poucas competições na minha vida, né? Eu descipei quatro Mister Rios. Foi 2010, 2011, 2012 e 2013. Olha, você tem que legal. Eu ganhei todos os Mister Rios. Todos eles. Caraca. Eu fui campeão overall em dois. E aí fui pro... Aí voltei a competir em 2017 no SBB Champion. E fui campeão overall também. E aí eu falei, velho, a minha vida ela é muito... A minha vida não é só competição. Se eu falar pra você, se eu falar pra você, Renan, que eu gosto de competir, eu tô mentindo. Eu gosto de viver o lifestyle. Então, muita gente me cobra isso. Muita gente me cobra isso. É, você vai responder agora uma das maiores perguntas que eu queria fazer aqui. Todo mundo enche o saco. Eu vejo todo mundo falando, e aí, Brunão? Você tem que competir? Você tem que estar nos palcos? Como é que... Então, aproveita esse gancho e já responde aí. Porque todo mundo eu vejo sempre falar. Você tem que estar no palco. Os caras querem te ver. Mas não é assim que funciona. Então, fala pra vocês, pessoal, como funciona. Então, assim, eu tenho que ser bem sincero, Renan. E abrir meu coração como eu sempre fui sempre pra todas as pessoas que me seguem, pros meus amigos, pra você. Eu sou um cara que, assim, eu gosto, eu amo o esporte, mas eu não amo competir. Então, assim, por quê? Porque eles passam por um processo que hoje eu não me permito fazer isso porque eu tenho uma família. E eu tenho relatos de amigos. Por exemplo, o Kinkas. Não sei se você sabe quem é o Kinkas. O Kinkas é um cara que ganhou dez vezes o misterio. Tem um documentário chamado Batalha dos Oitenta. Eu sei. Onde o Kinkas dá um relato dele que ele fala assim, velho, eu não vivi a infância do meu filho. Porque eram dietas restritas, eu não conseguia não tinha tempo pra brincar com ele. Velho, eu quero viver a vida da minha filha. Eu quero ver minha filha crescendo e quero que ela enxergue o esporte de forma positiva, não de forma negativa. Tudo bem, tudo bem que se você consegue. Isso é escolha de cada um, Renan. Eu tô querendo dizer que cada um responde de uma maneira. Mas perfeito, claro. A cabeça de cada um funciona de uma maneira. A minha cabeça funciona dessa maneira. Então, se você consegue fazer a sua dieta certinho, fazer tudo certinho, competir, beleza, velho. Mas, cara, cada um tem a sua escolha. Hoje eu quero viver a vida da minha filha. Hoje eu vivo do esporte. As pessoas não entendem isso. Por quê? Hoje, tudo na minha vida é em torno do esporte. Quando você vê, eu tava no Mestre agora, eu cheguei em casa, eu já viajo pra BH na outra semana. Então, eu tô sempre rodando. Não tem como, não tem como um atleta viajar. A minha vida é diferente de qualquer outro atleta, como a nossa, né? A nossa vida é diferente. A gente tá sempre em locais diferentes onde o atleta tá em casa, tá descansando. Imagina você ficar oito horas no avião. Não, pelo contrário. Pro atleta viajar é uma merda. É uma merda. O Brandão tá lá treinando com flex e tudo mais. Ele veio pro Brasil pra BR Trading. Já meio que atrapalhou ele, mas é um fato de tudo. Agora ele tem que vir pro show dele, que é em dezembro. De novo vai atrapalhar a preparação dele. Então, é isso aí. Você chega todo retido por conta da altitude. E é uma loucura. Você tem que chegar numa cidade onde a cultura é totalmente diferente a nível de alimentação. O México, cara, a galera com o pimenta que você vai tomar um banho a toalha tem cheiro de pimenta, velho. É uma loucura, galera. Tô dando exemplo. Não é o que toalha tem cheiro de pimenta. Eu aqui, nossa, sério? Não é o que toalha tem cheiro de pimenta, não, cara. É uma alusão. A situação. E aí, velho, tudo tem cheiro de pimenta. A pasta de dente tem que gostar de pimenta. E aí, cara, eu passava muito mal. Eu falava assim, cara, como? Imagina um cara vir aqui pro México, estudar uma competição no México, tem que voltar para o Brasil. Uma loucura, Renan. E aí, eu tinha que sair da cidade do México pra Guadalajara. Porque eu não sabia que o evento era um Guadalajara. E Guadalajara são seis horas de viagem. Ah, você me falou no WhatsApp. São oito horas, mais seis horas de carro. É uma loucura. E aí, você chega com o shape todo embaçado. Sim. Você chega com o shape todo fudido. É complicado demais, cara. Um atleta é uma pessoa de rotina. Não, mas faz sentido. E eu acho legal isso. Porque eu vejo o quanto você cuida da sua família. Eu vejo o quanto você hoje está aproveitando a sua filha. Você viajou com ela pra Orlando lá. Foi muito legal. E eu sei o quanto você ama e vive o esporte. E hoje tudo na sua vida é relacionado a isso, né? Renan, eu não preciso provar nada pra ninguém. As pessoas não precisam provar nada pra ninguém. Elas têm que fazer simplesmente o que fazem elas felizes. Sabe? Quando alguém me cobra competir, eu chego a pessoa e falo assim, o que vai mudar a sua vida se eu competir ou não? Porque quando eu competi em 2017, que foi a minha última competição, e eu fui campeão overall, quando eu postei, ah, é o Flex News, é o Flex News da categoria, é o... No dia seguinte, você é bombardeado com merda. Então, a memória é muito curta. É. Então, o que é o meu propósito no esporte, Renan? E as pessoas não se deram conta disso. É muito maior que isso. É muito maior é a promoção do esporte, saber levar esse esporte adiante pro patamar onde ele merece estar. Porque, cara, a gente é discriminado pra caramba, velho. Sabe? Na minha época, as pessoas viam os bodybuilders como, desculpa teu termo, mas como pedreiros, como os caras sem cultura, como carregadores. Pedreiros que eu digo que no sentido de carregar peso, entendeu? Não no sentido de denigrir a profissão de pedreiro. Não, 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 claro. Mas eu digo no sentido de levantar peso. As pessoas enxergavam a gente como burro de carga. Então, era o cara burro, o cara imbecil. E na mídia, principalmente, quando você ia assistir a Rede Globo, por exemplo, quando a porrada comia nos trapalhões, quem eles chamavam? Era o Pincel, que era o cara mais fortezinho e vinha pra agredir o outro, não era? Então, a gente sempre teve essa imagem. A gente sempre teve essa imagem de que o cara forte é um cara agressivo. Então, pessoas vieram pra mudar a cara do esporte. Hoje você vê médico, bodybuilder, hoje você vê fisioterapeuta, você vê psicólogo. Por quê? Porque o esporte tá mudando de cara porque vieram pessoas que souberam conduzir esse trabalho pra esse sentido, nesse sentido, de mostrar a cara do esporte de verdade. Então, hoje as pessoas estão entendendo que isso é uma mudança total de estilo de vida. Isso é você começar a comer diferente, fazer coisas que você não fazia e transformar a sua vida numa vida saudável. Eu digo assim, ah, Bruno, o esporte é saudável? Sim, o esporte é saudável a partir do momento que você tem uma consciência do que você tá fazendo. Exato. Porque o que mais tem é loucura. O que mais tem é loucura. Todo mundo quer um físico completo, um físico muito bonito a curto prazo. O imediatismo é o que mata esse esporte. O imediatismo é o que traz todo o problema pro esporte. E as pessoas colocam a culpa nos esteroides, onde na verdade a culpa não é do esteroide, a culpa é da vida que o cara leva. Então, ah, beleza, eu frequento festa rave. Eu tô em todas as semanas na festa rave, usando todas as drogas recreativas. Aí a mãe do cara vai lá, encontra uma seringuinha, alguma coisa, encontra um comprimido, o que matou o cara foi o quê? Ah, foi o anabolizante. Não, velho, mas ela não sabe que ele usava droga, que aquilo acabou com o rim, com o fígado, com a função hepática, com a função renal dele. E aí o anabolizante foi só um empurrãozinho do que tava acontecendo. Sabe? Então, o que eu tento fazer nesse esporte? É botar na cabeça das pessoas que ele é capaz de transformar a vida a partir do momento que você é um cara equilibrado, consciente no que você faz, a partir do momento que você tem um propósito pra aquilo. Eu vejo muita gente que fala, ah, o cara usa a camisa trembolizada. O cara não tem noção do que é uma trembolona, Renan. Sabe? O cara que nem vai competir, o cara que não tem nenhuma ambição a nível de competição, o cara que já chega pra mim na camisa e fala assim, Brunão, o que você acha? Eu tô tomando trembolona. Eu falo assim, se você quiser surtar, ter algum problema psicológico, tiver um porquê que é uma droga extremamente agressiva se chama nervoso central. E aí a galera, como o nome é um nome agressivo, trembolona, a galera que cria ali tá a fórmula do negócio, onde na verdade não é. É, é aquilo. Isso entra também nesse mérito que a gente diz. A internet, ela tá aqui hoje pra dar muito conteúdo e tá muito fácil. mas infelizmente, como você falou mesmo, a preguiça de ler, de aprender, de saber o que está fazendo, ela deixa as pessoas sendo levadas pelo que tá rolando. Então, se o cara falou que a trembolona é boa, os caras tão usando aí. A gente tem uma responsabilidade muito grande em rede social. Muito grande. Não é nem em rede social não, é na vida. Porque olha só, você sabe que funciona assim, se eu chegar com um vidrinho sem rótulo, nada dentro, só com um líquido dentro do produto. Deu pra um garoto, fala pra ele, toma isso aqui que você vai ficar forte. Você acha o dedo que vai deixar de tomar? Não, vai usar com certeza. Vai tomar, velho. Vai. Ninguém pode ter veneno pra rato, mas o moleque vai tomar, sabe por quê? Porque ele acredita no que você fala. As pessoas não se dão conta de que elas têm uma arma na mão ou pro bem ou pro mal. Então, com certeza. É por isso que pra você falar de anabolizantes no Brasil hoje é muito complicado. Não é fácil você falar porque as pessoas não estão preparadas culturalmente pra isso. Eu digo culturalmente a nível de informação sobre esse assunto. Então, cara, é muito complicado. Quando se fala de droga, elas generalizam tudo. Elas levam sempre pro lado mais negativo da coisa. Então tem que ter muito cuidado pra se falar sobre isso. Não é medo de falar. não é medo de falar. É medo da interpretação. Porque as pessoas interpretam como elas querem. Exatamente. E eu acho que é mesmo isso que a gente falou do imediatismo. Isso é um grande problema em tudo. Porque o cara não é só droga. O cara quer tomar droga porque falam que é bom e vão tomar. Mas o cara quer tomar suplemento e usa em excesso, usa coisas erradas. A mulherada usa esse negócio de faz aquelas aplicações de enzimas num lugar que não pode, do jeito que não deve. Então assim, tudo que é muito rápido, galera, não é bom. Não existe isso. Não existe milagre. Se existisse um comprimidinho aqui agora que eu falasse toma que você vai entrar no chefe. A gente estaria bilionário e todo mundo estaria magro e saudável. Entendeu? Não existe isso. Então a gente tenta mostrar isso a vida inteira. Eu acho que a carreira inteira do Brunão, minha vida inteira aqui de YouTube, que você tem que aprender a treinar, que você tem que aprender a comer, e novamente você está falando que você está falando e parece que a gente está sendo hipócrita, parece que a gente está sendo o bom político dessa situação, mas não é. É a grande realidade. Porque é o que precisa. É a grande realidade. E eu fico puto quando alguém posta coisas na internet mostrando como fazer aplicação, como usar determinada coisa, fazendo protocolo para as pessoas. cada indivíduo é único. Existe uma coisa chamada individualidade biológica. não existe um protocolo para todo mundo. Eu sou alérgico adiplofenaco, Renan. Se eu tomar adiplofenaco, eu tenho convulsão. Então, cada indivíduo responde de uma maneira. Então, você não pode querer pegar alguma coisa e fazer aquilo ali, porque aquilo está escrito como um protocolo. Não existe isso. Eu vou dar um exemplo básico para vocês terem ideia. Eu fiz um vídeo de dieta no meu canal, que eu faço há muito tempo, vários conteúdos sobre isso. E eu mostrei lá a minha dieta e os alimentos que eu como. E eu explico muito bem, galera, o que eu faço é o que eu como. É uma base para você ter ideia de que eu não como nada industrializado. São alimentos bons para a dieta. São recomendações que eu vivo. E eu sempre friso no vídeo inteiro que a minha dieta não é boa para você. Imagina se a minha dieta não é boa para você. imagina outras coisas, entendeu? Exatamente, cara. Então não tem como. Tem que ter uma grande responsabilidade sobre isso, realmente. Então eu acho importante você falar isso, Bruno. E agora eu quero saber dessa parte de profissão. Porque tem um cara que eu sou muito fã, que é o Rony Coleman. Você deve ser fã do cara também. A gente estava com ele, inclusive, juntos lá. Ele estava com o carrinho dele atropelando todo mundo. Foi. Ele me deu uma... Lembra que ele estava de costas? Fui atropelado no calcanhar? Ele atropelou o Bruno, mano. Foi. Estava de costas e me atropelou. Foi sem querer, coitado. Velho, ser atropelado pelo Rony Coleman não tem preço. Foi top. E eu era... Eu sou muito fanático. Mudando de assunto. E o Brumban empurrando a cadeira dele? Mano, o Brumban é muito louco, tio. Louco, velho. Ele é muito louco. Eu chorei aquele dia. Ele saiu entrando com ele no estande lá empurrando a cadeira dele e começou a tirar a calça do Rony Coleman. Foi foda. E das antigas, eu lia muito a história do Rony Coleman. E eu lembro que ele era um policial. Sim. E ele se tornou um bodybuilder. Foi. E você meio que tem essa história. Então conta pra gente isso aí. Então, eu prestei concurso pra polícia civil em Recife, na verdade. Eu não fui policial civil no Rio. Porque eu estudava a carreira jurídica ligado à segurança pública. Sim. E eu sempre quis ser policial. Não PM. Eu sempre quis ser ou civil ou federal. Era a minha meta. Sim. Era a minha meta de ser. E aí, eu abri o concurso, eu já vim estudando. Na época, eu fazia academia do concurso público. Você vê como é você correr atrás das coisas. E eu trabalhava de mesário na academia do concurso público. O que é um mesário? É o cara que fica na porta do curso anotando o nome das pessoas e o horário que ela entrou. Na época, eu não fazia isso pra ganhar a bolsa. Então, eu tinha uma bolsa de 100%. Então, eu estudava o dia inteiro. Quando você falou, quando você falou aí, cara, quando você quer alguma coisa de verdade, você tem que se entregar de coração. É pra tudo na vida. Quando você disse que é pra tudo na vida, eu lembrei disso na hora. Eu me lembro de eu sentado na cadeirinha lá anotando o nome das pessoas. Depois que terminava o curso, eu sentava pra assistir uma aula. Assistia a aula de 10 às 4 da tarde. Aí, 4 horas da tarde, eu ia almoçar. Aí, de 4 às 5, eu almoçava. 5, eu voltava pra assistir um outro curso e eu ficava até as 10 da noite. Então, eu estudava 15 horas por dia pra chave. Depois, eu ia pra casa e estudava. E aí, quando você, concurso público, não existe sorte, assim como na musculação, assim como no bodybuilding. Você não vai se preparar, subir no palco e falar, opa, ganhei, porque eu tô com sorte. Não vai. Verdade. Não vai. E nem concurso público você vai falar assim, peraí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 não adianta. E aí, eu lembro que eu queria aquilo, sempre foi um cara assim, eu quero isso pra minha vida. E quando eu quero alguma coisa, Renan, sai de baixo, eu sou chato. A minha mulher sempre fala isso. Bruno, quando ela chega pra mim e fala alguma coisa, eu falo assim, amor, eu vou conquistar isso aqui. Ela fala assim, ela fica me olhando assim, é isso que você quer? Ela não duvida de mim, porque ela sabe que o que eu fiz na minha vida até hoje, eu consegui. Tem uma coisa muito engraçada, eu fiz um, há um tempo atrás, eu tava com a Bruna, minha esposa, e aí a gente tava há uns anos atrás, há muitos anos atrás, e aí a gente passou numa loja, tinha um catálogo da Labela Máfia, muito bonito, sabe? Eu falei, que catálogo foda, não sei o que, e aí o que que eu fiz? Eu olhei pra ela, atrás da Brinqui, eu falei assim, um dia eu vou sair nessa revista aí, falei assim pra ela, um dia eu vou ser garoto propaganda dessa marca. Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí ela falou assim, ah, pelo amor de Deus, Bruno, você não tem nenhum biotipo dessa marca. Porque a Labela Máfia era uma coisa mais, né? É, muito fininho, né? Era o cara fininho, o cara fit, né? A Labela Máfia tem essa pegada, né? Lógico, o cara é ligado ao esporte também, tem algumas pessoas aliadas, com a gente tem essa pegada. lógico. E aí eu recebi a proposta do Mion, pra fazer o catálogo da Labela Máfia, da La Máfia, na verdade, porque ele queria um bodybuilder que representasse, e eu fico muito feliz pelo convite dele. E aí quando eu fiz o catálogo da Labela Máfia, e a gente estava no shopping, passeando, e aí eu entrei pra comprar uma coisa, e aí tinha uma loja multimarca, tinha o catálogo da Labela Máfia em cima. Eu não sabia que ela estava na revista. E aí o cara chegou pra mim e falou assim, não, esse aqui não é você? Aí ele, ah, eu peguei a revista, fui levando no shopping, eu falei assim pra ela, Bruna, o que você duvidou de mim mesmo? Lembra disso aqui? O que você duvidou? Eu falei, olha aqui, então, velho, não existe nada impossível pra quem quer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar pra esse concurso, e aí quando eu vi o concurso aberto, em Recife, em Porto de Galinha, eu falei, vamos morar em Porto de Galinha, a gente acha que vai viver no mundo de, vai viver no verão, na praia. E aí eu fui pra Recife, fiz a prova, passei dentro do número de vagas, acho que eram 300 vagas, foram 58 mil inscritos. Eram 300 vagas, eu passei 288 ali, entendeu? O suficiente pra passar. E eu falei, vamos pra Porto de Galinha, aquela empolgação toda, vamos morar lá. E aí eu tive que fazer o curso, de formação, eu fiquei um ano morando em Recife, morando num lugar péssimo. É, morando num lugar péssimo. E quando eu, porra, bravo, e quando eu terminei o curso de formação, me jogaram com a delegacia no centro. Então você não tem escolha. É, é, é. Entendeu? E eu era escrivão de polícia. E eu era escrivão de polícia. Então o escrivão de polícia, ele é conhecido como escravão de polícia. Porque a gente faz tudo. É muito complicado. Tem uma rixa entre a gente e escrivão, né? Porque o escrivão vai falar, ah, meu irmão, tu só aprende a levar pra gente, a gente tem que fazer o trabalho todo, é tão complicado. Entendeu? E é verdade, o escrivão trabalha muito. E eu lembro que eu tava me preparando pra competir em 2012, ou 2013, se eu não me engano. e quando você escolhe a carreira pública, o serviço público, você não pode largar o serviço público pra atender o interesse pessoal. Né? Por quê? Tem que ser o bem da sociedade. Então não tinha como fazer seis refeições sendo servidor público. Porque, pô, dá licença que eu vou comer, dá licença que eu vou comer, vou largar um flagrante de menor, vou largar um flagrante de tráfego, que eu vou comer. Não. O que que eu fazia? Rapidinho, dá licença que eu vou no banheiro. E eu ia ao banheiro da delegacia, e o banheiro da delegacia era um banheiro em comum. Então eu comia a minha refeição aonde prostituta comia, aonde marginal comia, aonde a espécie da escória do mundo comia, aonde a espécie da escória do mundo fazia suas necessidades lá, eu comia no local. E aí olha que loucura, né? Olha que loucura. Quando você quer de verdade, velho, não tem desculpa. As pessoas arrumam desculpas pras coisas ao invés de arrumar solução. E o que que eu fiz? Arrumei uma solução. Eu não posso tragar o serviço público, vou ficar na minha bolsinha aqui do lado, vou no banheiro, vou comer em dois minutos, três minutos e vou voltar. E era o que eu fazia. Eu fiquei cinco meses fazendo isso. E fui campeão carioca. Entendeu? Caralho! Fui campeão do Mister Rio, sendo policial civil. Então, ah, eu recebo directs de pessoas falando assim, Bruno, eu não tenho como, eu sou plantonista. Ah, Bruno, não tem como, minha profissão não deixa, não existe, não existe profissão que te impeça de seguir no esporte. Sabe por quê? Porque o esporte, ele é um estilo de vida. E a partir do momento que ele entra na sua vida, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo independente da profissão. Você pode ser um gari, trabalhar no caminhão do lixo, mas você vai arrumar um horário para comer, nem que seja dentro do caminhão. Entendeu? Nem que seja dentro do caminhão. Por quê? Porque aquele é o seu estilo de vida. Aquele é o seu estilo de vida. Então, para mim, foi difícil? Foi difícil. Mas eu queria aquilo para a minha vida. E aí, quando eu, eu me lembro que eu larguei a polícia, tem dois anos. Eu larguei a polícia tem dois anos e pouquinho, mais ou menos. Porque eu falei assim, cara, eu quero viver dois portes. Eu já conseguia, na época eu tinha alguns patrocínios, foi uma loucura o que eu fiz. Foi uma loucura muito grande. Porque eu estava em uma cidade, distante de tudo, morando eu e minha mulher. Eu não tinha filho, eu não tinha minha filha pequena na época. Eu tenho uma filha de 21 anos de idade, mas não mora comigo. Então, eu vivia eu e minha mulher. E aí, eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, ô Bruna, eu não nasci para isso. Aí, ela olhou para mim e falou assim, o quê, Bruno? De ficar com uma arma na mão, de atender as pessoas. Por que quem procura uma delegacia, Renan? Não procura uma delegacia para contar a historinha boa. Procura que a gente acedeu. Quando aconteceu a merda. Então, lidar com aquele tipo de carga era complicado. E eu sempre fui um cara muito esponja. Eu sempre absorvi muitas coisas. Eu sempre trouxe muito para mim os problemas. Eu sempre trouxe os problemas para a minha casa. Eu lembro que eu chegava em casa e eu tomava um banho. Eu ficava uma hora para aquela energia descer. Sabe? Da delegacia, de todo aquele negócio. E aquilo não estava fazendo bem para a minha vida. Ela falou assim, Bruno, então o que você quer? Eu falei, ah cara, Bruno, eu tenho uma graninha guardada. Vamos para o Rio de novo. Eu compro alguns aparelhos. A gente vai montando a academia, vai fazendo isso. Ela é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Velho, eu botei a mochila nas costas no dia e larguei tudo que eu tinha e foi embora. Eu botei a mochila nas costas e voltei para casa e voltei para o Rio para fazer o que eu amava. No início, foi muito complicado porque eu comprei uma academia bem pequenininha. Fui montando as coisas. Hoje a academia é uma das maiores academias da região. A maioria dos atletas da região. Na verdade, não existia essa filosofia de bodybuilding, essa filosofia de comer. As pessoas me viam comendo no salão e as pessoas estranhavam isso. É, estranho. Hoje em dia, velho, a minha academia é lotada de gente comendo. Sabe? É impressionante. Por quê? Eu trouxe esse estilo de vida para a cidade e isso, velho, é de arrepiar. Não tem igual. Não tem igual que você vê um amigo seu que era louco de fazer merda. Estaria você entrado fazendo a comidinha dele, fazendo a arrefeição dele para mostrar para você aquilo. Não tem preço. Isso é uma loucura. E aí, quando eu digo que é apaixonante esse mundo, é apaixonante esse esporte, as pessoas não têm noção do que eu vivi na minha vida. As pessoas conhecem o meu nome, mas não conhecem a minha história. Então, é muito complicado. A gente não pode julgar uma pessoa pela capa. A gente tem que saber o que a pessoa viveu. Então, Renan, para mim, foi muito complicado passar por todo esse processo, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque hoje eu vivo do que eu amo, com uma família que eu amo, que eu sempre sonhei para a minha vida, com as coisas que eu sempre quis. Sabe? Então, eu sou completamente realizado. Não existe sonho impossível. Não existe sonho impossível. A galera que está aqui na live, sabe? A gente já deita. O Instagram mostra aqui para a gente 300 pessoas, mas tem mais. Isso é um fluxo de entrada, né, Renan? Ah, não. É que são 300 ao mesmo tempo, mas quando caiu aqui já mostrou que a gente atingiu 12 mil pessoas. Aí. Então, de uma hora, a gente falou para 12 mil pessoas. Uma loucura. E aí, cara, assim, para a galera que está aí, para alguém que está naquela indecisão se eu vou fazer isso, se eu vou iniciar nesse esporte ou não, se eu quero isso na minha vida ou não, bota uma coisa na sua cabeça, velho. Se você quer de verdade isso, siga o seu coração. Mas se você sentir que você vai ser um atleta mediano, que você vai fazer as coisas pela metade, não entra não, velho. Desiste, sabe por quê? Vai fazer uma outra coisa que vai te fazer feliz. Isso. Porque esse esporte, ele é comprometimento 100%. Não existe porcentagem para esse esporte. Quando as pessoas falam assim, ah, é 80% dieta, 20% treino. Não, não é. É 100% tudo. É 100% dieta, é 100% treino, é 100% dedicação, é 100% entrega. Muito bom. Caramba, ouvir isso do Brunão é muito bom. Porque reforça muito o que eu venho trabalhando. E você é um espelho, pô. Você é uma inspiração principalmente para mim, pô. Então, eu acho muito legal você falar isso para bater mesmo na tecla. Não, e sabe o que é legal, Renan? Você, eu conheci você como vlogger. Eu conheci você como youtuber, né? E você se sentiu incomodado em não competir porque era o seu estilo de vida. Mesmo sendo um vlogger, e você fazer o que você fez de trazer esse esporte para você e bater no peito e falar assim, eu quero essa minha vida. Porque a maioria dos vloggers ou youtubers, eles têm medo de competir pela reação das pessoas com o resultado final. Ah, ele não foi campeão. Desculpa o termo. Foda-se. Na minha cabeça, eu fui campeão. Na minha cabeça, eu fui lá. Aqui dentro, eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, fiz o trabalho inteiro. Então, o que você pensa não me diz respeito. O que você acha não me diz respeito. Mas sim, o que eu penso, o que eu sinto. Então, velho, você tem o meu respeito como amigo, tem a minha admiração como atleta, como um cara completo. Você é um cara família, você é um cara dedicado. Você é um cara extremamente profissional no que você faz. Então, é pra você ver como o esporte traz pessoas pra sua vida. A gente se conheceu. É, isso é legal. A gente se conheceu na Casa Lust, não foi? Na Lust! Acho que eu... Quantos anos, mano? Quatro ou cinco anos? Que loucura, né? Faz bastante tempo, né? É. Mano, que da hora. Eu acho que quatro, cinco anos atrás. E aquela casa ali juntou a galera que até hoje tá junto, né? Sim, então. Muito louco. Muito da hora. Deus vai colocando pessoas. Você vê que a gente tem a mesma tribo. A gente tem a mesma... Isso vai se encaixando de uma forma muito natural. É, conexão. Pessoas que têm o mesmo ideal, né? Então... E as pessoas se juntam com pessoas boas. Eu sou muito assim. Então, é aquilo. Filtros. Filtros e filtros. Você vai juntando até chegar... E hoje eu vou falar que o Bruno é meu irmão, meu parceiro. É muita satisfação de falar isso. Vai, agora pra finalizar eu criei um gamezinho que é bem legal. Vamos lá. São perguntas pra você responder com uma palavra, assim. Mais sobre você mesmo. Uma. Então, Brunão, qual que é a sua maior qualidade? A sinceridade. Sinceridade. Qual é a sua atividade favorita tirando a musculação? Acompanhar meu time. Ninguém conhece esse lado, né? Esse lado. É, então. Apaixonado por futebol. Olha, que da hora. Então, por isso que é legal. Esse bate-papo aqui que eu vou fazer agora é conhecer um pouco mais sobre o Bruno Pessoa. É legal isso. Tem duas palavras, né? Acompanhar meu time. Três patatas. Ah, não. Mas é aquilo. É uma palavra ou uma pequena frase. Quem você gostaria de ser se você não fosse hoje o Bruno Atleta? O Bruno que vive o esporte e tal. Quem eu gostaria de ser o quê? Alguém? Ou alguma coisa? Alguma coisa? Alguma profissão? Alguma... Sei lá. Se você não fosse o Bruno do bodybuilding, do fisicoturismo, você seria o Bruno do quê? Eu acho que eu seria um indigente, velho. Um indigo. Porque eu acho que a única coisa que eu sei fazer na vida é o esporte. Boa, boa. Eu acho que o Sardinha falou a mesma coisa. Falou, mano, eu não seria feliz. Não. Eu ia ser um peço profissional no que eu escolhesse. Sim. Um filme que você curte e você recomendaria para as pessoas? Um filme? Deixa eu pensar num filme que me marcou, velho. Eu gosto muito daquele filme com Cuba Junior que ele faz um deficiente físico. Você lembra o nome daquele filme? Não é o do mergulho dele, é? Não. Não, não. Aquele é o filmaço também. Nossa, esse do mergulho? Esse do mergulho? Esse eu não sei qual é. Uma história de superação louca, né, velho? O Cuba, para mim, é foda. Aquele cara é foda. Mas é um filme que ele faz que ele é um catador de... Meu nome é rádio. Meu nome é rádio. Bruna lembrou. Ah, boa, boa. Ela está lá assistindo a minha live. Ó, e sim. Beijo aí, Bruno. Meu nome é rádio. Filmaço, velho. Filmaço. Não, a Cuba Junior fez uns papéis cabulosos. E não sei se você está... Ah, e dia de treinamento também. Filmaço. Dia de treinamento. Sempre depois da live, o perfil da ForFit faz um resumo. Então, lá vai estar todo o papo que a gente fez em resumo e suas indicações lá. O filme. Então, vai ser legal. Que livro hoje, principalmente nessa época que todo mundo está na internet, que livro você recomenda para as pessoas? Olha, eu li um livro muito legal há um tempo atrás que ele é um livro evangélico. Eu sou católico com raízes evangélicas também. Frequento a igreja evangélica. Eu acho que a fé é o que une pessoas. A religião, ela afasta. Eu li um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Você só podia ler um capítulo por dia até finalizar o livro. Sendo que aquele capítulo ele cabia exatamente para você... Vamos supor que você tivesse alguma situação de vida para resolver. Sim. Aquilo ia cair no seu dia para você utilizar aquele ponto que você leu. Vamos supor que fossem três, quatro páginas. Mas aquilo servia sempre para o seu dia. Como foi impressionante a época que eu lia esse livro. Porque todo dia que eu... Toda hora que eu finalizava o dia eu falava assim Caramba, velho. Eu usei a passagem do livro para resolver alguma situação. Ou para resolver algum negócio. E é muito legal. Eu recomendo demais esse livro. Ele chama Uma Vida com Propósitos. Ele tem uma árvorezinha na capa. É um livro excelente, velho. Legal. Muito boa a recomendação. Qual música que você mais curte durante o treino? Treinando? É. É um trap. Com certeza. Trapizão? Isso. Um trapiscote cabuloso? Não dá para curtir Sorriso Maroto treinando, né? Não, pelo amor, né? O que você mais detesta na sua vida? O que eu mais detesto é acordar cedo. Acordar cedo? Caralho. Eu também não curto muito não, velho. Nossa. Qual é o lema da sua vida? Qual o lema? É. Bom, Renan, eu não tenho uma frase feita para isso. Sim. Mas eu sei que eu tenho um propósito muito grande na vida das pessoas. Eu sinto muito isso, essa ligação. Deus fala muito comigo. E eu costumo falar para as pessoas que Deus, ele não tem voz. Deus não tem voz. Você nunca vai ouvir a voz de Deus falando com você assim, faça isso. Faça aquilo. Deus, ele toca aqui, ó. Então, quando você vai tomar uma determinada atitude ou vai fazer alguma coisa, se aquilo está te incomodando, não faz, porque vai dar errado. Mas se alguma coisa diz para você assim, vai lá e faz, que isso vai dar certo, isso é a voz de Deus. Boa. E Deus coloca para você situações e coisas na sua vida onde existe, onde está o livre-arbítrio. Onde existe o livre-arbítrio. Porque ele coloca para você situações. Você faz aquilo se você quiser ou não. e o cara que faz aquilo de forma pensada é o cara que ouviu a voz de Deus. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida que é a maior verdade. Quando alguma situação acontece que você fala assim, caramba, velho, eu preciso fazer isso agora. Vai lá e faz, porque é Deus falando para você, para você fazer. E se alguma coisa fala para você assim, hum, isso não é legal, isso pode ser que não faz, porque é Deus falando para você não fazer. Então é feliz quem sabe interpretar Deus, não na sua voz, mas no seu toque. Porra, muito bom. Qual que é o momento preferido do seu dia? A hora que eu treino, sem sombra de dúvida. E o momento que eu treino? Não, mas isso é a hora que eu treino. Mas esse, todo mundo fala isso. É, não tem como. É loucura, a gente é tarado, né, velho? Eu acho que eu vou tirar essa pergunta daqui, porque todo mundo fala treino, aí eu falo, não pode ser treino. Aí o cara fala, ah, então é a hora de comer. E é uma loucura, sabe por quê? Porque assim, um garoto, quando ele ganha uma graninha, ele vai lá e compra um playstation, ele vai lá e compra uma bike, né? E o que eu fiz na minha casa? Eu só mostro para vocês aqui. Deixa eu ver. Não sei se vai dar para ver aqui. Dá para ver alguma coisa aí, Renan? Dá para ver, lógico. Está vendo? Aqui, está sujinho, está a piscina na minha casa. Está vendo esse espaço aqui, esse espaço todo aqui, esse muro? Estou. Está vendo? Esse muro inteiro. isso é um CT, isso é o meu CT, o centro de treinamento que eu estou fazendo. Ah! Então, você me comentou, eu nem ia falar porque eu não sabia, isso era segredo. Então, depois a gente conta isso para a galera, né, Bruno? E por que eu estou falando isso? Um moleque vai lá, ganha o dinheirinho e compra o playstation, um moleque vai lá e compra uma bike. Eu não. Quis montar uma academia para me treinar na minha casa, para eu poder treinar na minha casa. e não vou abrir para o público, não. Ele vai ser algo para me receber os meus amigos, vai ser um lugar para eu poder, é o meu tempo onde eu posso treinar sem tênis, descalço, na maneira como eu quiser, ouvindo a música que eu quero. Top. Isso é paixão, velho. Isso é loucura, esse amor, não tem preço para isso. Que da hora, velho. É isso aí. Vamos lá. Qual que é a comida mais difícil de ficar quando você está em uma dieta restrita? Cara, alguma coisa que tenha amendoim. Você gosta muito? Sim, alguma coisa que tenha amendoim e principalmente doce. Porque tem comida com amendoim que é salgada, lógico. Tem um amendoim salgado, mas alguma coisa que seja feita com amendoim, tipo uma paçoca, um doce de amendoim. Nossa, velho, eu sou muito ligado, eu sou muito apaixonado por amendoim. Muito apaixonado. É mesmo? Que da hora, velho. Com o que você gasta muito na sua vida? Olha, eu não sou um cara consumista, não. Sabe? Tudo que eu tenho hoje, por exemplo, roupas, essas coisas eu ganho, né? Porque eu tenho patrocínio de roupa, a gente ganha muito presente. Nossa, o formário não tem nem espaço para nada. Nossa, o meu também. Mas assim, eu gasto muito com tênis, cara. Eu sou apaixonado por tênis. Tênis, da hora, style. Inclusive, eu vou fazer um negócio que eu vou falar para você fazer também. Eu tenho tanta roupa aqui que eu vou fazer um cata, vou pegar tudo que eu não uso e vou doar. Bora fazer isso, Bruno? Vamos fazer. Renan, olha que loucura, velho. Eu faço isso direto. Olha só, eu não tenho espaço. Olha aqui, as coisas estão tudo aqui. Não, é doideira, velho. A gente ganha muita coisa. Isso é coisa que a gente vai ganhando e vai acumulando. Então. Mas vamos fazer. Por isso que eu acho legal a gente doar muitas coisas que a gente não usa que às vezes é novinho que está aqui parado e vai ajudar muitas pessoas, entendeu? Vamos fazer. Quando eu postar no Stories, aí você vai ter que fazer e postar também, fechou? Vamos fazer. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Mas a gente tem que premiar alguém que mereça de verdade. Não, não. Com certeza. Com certeza. Tem que ser alguém que mereça. Para as pessoas que faltam, que não tem mesmo. Alguma ONG, sei lá. Vamos ver. Qual você considera a maior conquista da sua vida? A maior conquista da minha vida? Eu acho que a família que eu construí. Bom. Qual você... Qual foi o perrengue maior que você já passou na sua vida? A nível de quê? É um perrengue. Uma dificuldade que você falou puta que pariu, velho. Aconteceu aquilo e passar por aquilo e agora eu estou bem. Sei lá. Então, eu lembro que antes de iniciar no esporte, eu sou um cara que vem de uma família de classe média. Eu nunca passei com dificuldade na minha vida. Eu tenho que ser sincero, né, Renan? Não adianta falar que eu tenho dificuldade. Eu estudei nas melhores escolas. Eu não fui rico, mas o meu pai era um cara que trabalhava para me dar uma vida legal. Eu soube reconhecer isso na minha vida. Eu tive pais maravilhosos, né? Um pai e uma mãe tenho. Um pai e uma mãe que são anjos na minha vida, que me deram uma criação que eu sou extremamente agradecido a Deus por essa criação que eles me deram. Mas eu me lembro que há uns anos atrás, antes de iniciar no esporte, eu vinha passando por uma situação financeira ruim. Por quê? Quando eu casei, quando a gente casa, a gente escolhe viver da nossa grana. Então, não tem essa de pedir ajuda ao pai, pedir ajuda ao pai. É uma responsabilidade que a gente toma para a gente. e eu lembro que a gente estava, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa academia, eu tinha um personal só e minha mulher trabalhava no consultório odontológico. E a gente ganhava muito pouquinho. Então, foi um mês que a gente ficou num terrenque muito grande e a gente abriu a dispensa assim, a gente olhou, tinha feijão só, feijão na dispensa. Eu me lembro que a Bruna fez um tutu de feijão. Sabe o que é um tutu de feijão? Sim, sim, tutu. Aquela coisa com farofinha, o feijão e tal. E a gente comeu feijão, velho. Aí você vê assim, como eu digo que a gente conhece o meu nome, mas não conhece a minha história. Não que eu tenha sofrido, mas o valor que eu tenho para a mulher que eu tenho hoje, porque a gente vive um mundo, Renan, que é sujo. A gente sabe que... É complicado. O esporte, esse esporte envolve muito o ego. E também, o estereótipo, aquela coisa de figura da figura muito estética, de mulheres muito bonitas, de corpos muito bonitos. Então, isso, a gente está viajando sozinho a todo momento. Sabe? Então, o cara que trai, o cara que faz besteira com a esposa dele e depois de reclamar da vida, ah, eu sou infeliz, o que está acontecendo comigo? Foi porque ele cavou aquilo para a vida dele. Sabe? O homem, ele nasce feliz, mas ele busca a infelicidade para ele. Ele mesmo cava a infelicidade. Depois ele pergunta para Deus, o que está acontecendo comigo? Entendeu? Então, assim, hoje eu sou extremamente grato a Deus por ter a família que eu tenho e por ter... Eu estou casado há 19 anos, Renan. Caraca! Eu estou casado há 19 anos. E aí, é uma pessoa que está comigo num momento ruim da minha vida e é uma pessoa que está hoje colhendo os frutos do meu lado. Entendeu? Então, foi um perrengue. Eu lembro disso da gente sentado na sala. Sabe? Não tinha peixe a cabo, não tinha nada, aquela TVzinha. Só tinha feijão. Aquela antenazinha espinha de peixe e a gente comendo feijão, velho. No chão. Eu podia chegar, Renan, pedir para o meu pai, pai, me dá uma grana aí. Tem, mas... Mas não. É uma escolha da minha vida. Exatamente. Exatamente. E a gente cresceu junto, né, Renan? É uma loucura. Lógico, exato. E para finalizar, como a gente está fazendo essa live, tem um propósito. Eu comecei o projeto do Desafio Far Fit Club. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, a ideia é essa, fazer com que as pessoas comecem a treinar ou tenham um foco, uma a mais, se dediquem em alguma coisa na dieta ou no treino de alguma forma diferenciada. Você, com toda essa experiência que você tem, essa vivência muito grande de dieta, de treino, de rotina, qual dica valiosa você pode deixar para todos que estão assistindo aí, que estão participando, já estão no desafio, está rolando, né? Então, hoje é o dia 11 de 30 dias, né? O que você pode agregar com uma dica valiosa para essas pessoas? Bom, olha só. A gente estava falando em imediato, né? O imediato é o que mata esse esporte hoje. A maior virtude de um atleta é a paciência, sem sombra de dúvidas. Não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói uma casa pelo alicerce. Então, o que a gente tem que ter em mente? Eu estou construindo a minha casa, a minha estrutura. Eu não posso começar pelo telhado, eu tenho que começar pelo alicerce e alicerce. Então, paciência, tá? Paciência, trabalho, né? É consistência no que você faz, né? Resiliência no que você faz. Porque a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, que você é o construtor da sua vida, que você tem que construir a partir do alicerce até o telhado de forma brilhante, você não pode deixar um bloquinho sobrando, você não pode deixar nada sobrando para que a construção seja uma construção firme, sólida. Você vai ter, você vai colher os frutos no futuro, você vai ser extremamente realizado na sua vida. Por quê? Porque você foi paciente, você foi tranquilo, você foi calmo e principalmente você foi objetivo e direto no que você quer. Não tem que rodear os seus sonhos, não. Não existe você rodear a trânsula, existe um caminho, uma linha para ser seguida. E se você desvia daquilo ali, você desvia do seu foco. Então, meu irmão, você quer aquilo para a sua vida? Você quer isso para a sua vida de verdade? Construa a sua casa de forma sólida, rígida e comece pelo alicerce. Muito bom. E a maior atitude do atleta é a paciência. Paciência. A tranquilidade para resolver as coisas. Um atleta de verdade, ele tem que ter paciência, ele tem que ser... Ele não pode ser imediatista. Ele tem que construir a casa dele pelo alicerce. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu termino nas minhas palestras falando isso. Sensacional. A casa pelo alicerce, não pelo telhado. O cara falando, imagina o Bruno de polícia e assustar muito. Não cabe nem na viatura, mano. É uma história muito engraçada, Renan. Porque assim, quando você é polícia, você não fica falando para as pessoas. Pessoalmente, no Brasil, que é complicado a violência, né? Aquela coisa. e eu lembro que eu saía para trabalhar escondidinho, né? Devagar na minha, porque eu não tinha carro na época. Eu ia pelo cantinho da delegacia. E aí tinha um cara em Recife, que ele ficava no ponto de ônibus com um megafone, né? Na mão. Aqueles caras que ficam anunciando coisas de loja, né? E aí, uma vez eu estava trocando ideia com ele, né? E ele soube que eu era policial civil porque ele me viu com a roupa da polícia. E aí eu lembro, velho. Eu lembro que eu saí para trabalhar e o cara anunciou no microfone assim, ó. Está passando aqui na rua o rimem da polícia civil. Mano! Caramba! Se fodeu! Todo mundo me olhando, velho. Chegava quietinho e caramba! Eu dei no ônibus. Na hora que eu entrei no ônibus, ele entrou no ônibus o rimem da polícia civil. Bicho, Maria. Imagina, os caras já fudeu, tio. O tamanho desse cara aí, velho. É uma loucura. E aí comecei a sair de farda para a rua de vez em quando, né? E era uma loucura, velho. Porque as pessoas tomavam um susto. Porque, assim, elas já se assustam com o nosso esperiótipo normal, no dia a dia. Agora, você imagina você sentado numa delegacia. Alguém vira você para poder fazer um flagrante, fazer alguma coisa e o cara olhava para você. As pessoas me olhavam muito assustadas. Era muito engraçado. É, então... Eu ficava naquela mesinha sentada, assim, não dava nem um computador. Nem cabia, velho. Caramba! Nem cabia. Uma loucura. Eu sofria bullying direto, velho. Sabe o que os caras... É o bullying positivo, né? O bullying positivo. Eu estava próximo de competir e é foda quando a gente está com a nossa comida, né? A gente sabe que qualquer coisinha que sai da comida a gente fica puto, né? Se alguém vai lá e pega bilixo ou alguma coisa ou faz alguma coisa e fala, mas, velho, você não pode ir. Tu come biscoito de traquinas o dia inteiro aí. Isso! Eu lembro que era a minha última refeição. Eu estava próximo de competir. Os caras, para me zoar, pegaram o biscoito recheado e se esfarelar em cima da minha comida, assim, velho. Que, meu irmão. uma confusão na delegacia porque as pessoas não entendem que aquilo é a sua meta de vida. Porra! Você não pode falhar. Eles não estão entendendo que aquilo ali... Não, mas sabe o que a galera... Sabe o que me irrita? É que o cara fala assim, não, mas... Pô, come só essa bolachinha aqui. É. Mas não vai comer, velho. Não vai comer. É só um boadinho refrigerante. É. Não vai te matar. Não vai te matar. Esse pedacinho do bolo aqui não vai atrapalhar na sua preparação. Porra, velho. A família fala muito isso, né? Vó, tia... Não, pra caralho. Pra caralho. Não, a avó... A avó ainda acha que você tá errado. É verdade. Fala, não, você vai ficar desnutrido. Você tem que comer aqui o macarrão. Feijão com arroz. Tem que comer o feijão com arroz. É o único lugar que se come feijão no mundo é no Brasil, porra. Foda. Bom, então, é isso. Meu feijão com arroz. Tudo que eu li aqui, ó, não tem muita pergunta, mas todo mundo te elogiando. Que nem eu sempre elogio. Falando que você é um monstro, mas também é um monstro de mentalidade. Isso eu acho muito legal. Mais uma live muito boa, com muita informação. Então, Brutão, eu quero te agradecer. Pode falar. Só um segundo. Pra gente finalizar aqui, vem uma pergunta. Ele deve sofrer de depressão, né? Boa. sobre depressão nessa live. O cara perguntando aí, Bruno, qual o primeiro passo pra sair da depressão? Sim. O primeiro passo, velho, é você não sentir pena de você mesmo. Porque a partir do momento que você sente pena de você mesmo, é um grande passo pra você se afundar. E as pessoas, quando sofrem de depressão, a primeira coisa que elas têm é se vitimizar de tudo. Ah, eu tô sofrendo com isso, tô sofrendo com isso. Não. Você tem que botar na sua cabeça que você quer mudar de verdade. Você quer sair daquela situação. Então, não tenha pena de si mesmo. O primeiro passo pra você sair da depressão é você não sentir pena de você mesmo, cara. Perfeito. Qual o passo pra isso na sua vida? E posso acrescentar algo? As pessoas se comparam muito. Então, ela olha, ah, mas olha lá o Renan, ele tá lá com a família dele, com o carro dele. Olha lá o Bruno, tá com a família dele, com a academia dele. E o cara sempre acha que o outro é melhor. Então, para de se comparar com o outro e faça o seu melhor. Seja o seu melhor que você vai chegar aonde a gente tá. Então, você tem que parar de ficar se comparando. Isso atrapalha muito a mente das pessoas e ela fica muito na depressão, na ansiedade, pensando nas comparações com as pessoas. Outra, Renan, quem é bem sucedido é o cara que é autêntico, é o cara que faz o diferente, é o cara que sai do trivial. Eu não procurei pessoas pra me espelhar pra hoje conseguir ter um nome nos fortes. Não, eu sempre fui quem eu sou de quem eu sou. Eu sempre busquei a minha essência. o grande segredo pra você ter sucesso em rede social, ter sucesso com uma empresa, basta você ser quem você é, velho. Sim. Na vida real, você, Renan, é exatamente o mesmo cara na rede social e na vida. Perfeito. Por isso que você tem o sucesso que você tem. Você pode ver que as pessoas que a gente conhece que tem a mesma, que agem do mesmo jeito na vida e na rede social são as pessoas melhores sucedidas até hoje. Um exemplo muito clássico disso, que eu não canso de falar Graciane Barbosa. É. Entendeu? Graciane Barbosa. Olha só, por quê? Graciane é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração por ela. Ela é minha amiga, que é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração por ela. Ela é mulher de um pagodeiro, tá? O cara que teve um problema na época com a justiça e tudo isso e tal. Ela dançava... O cara a gente desbouca a cabela, a gente desbouca a cabela. Assim, o cara que teve problema, então as pessoas já desjugam por conta disso, não sabem o que está se passando, mas ela é ex-dançarina de axé. Ela é uma mulher forte, que para a sociedade é... A sociedade é uma forma preconceituosa e ela está cagando para isso. Sabe o que acontece? Ela hoje, ela brilha sozinha. Ela tem a maneira de levar a vida dela, ela tem o jeito dela único e ela está pouco se importando do que as pessoas pensam. Ela vai lá, ela é uma mulher que ela vai numa presença VIP, ela atende uma pessoa do mesmo jeito no início da presença VIP e cinco horas depois ela age com uma pessoa da mesma maneira. Exato. Então, isso é uma coisa que eu admiro demais, cara. É, diferenciado. O grande segredo é assim, todo mundo tem uma estrela. Todo mundo tem uma estrela. Basta você achar a sua estrela. A grande dificuldade na vida é você manter a estrela brilhando. E aí você vê que ela é uma mulher que com tudo isso, com toda essa gente falando contra, com toda essa gente bombardeando, ela está lá, lá em cima, está lá firme, forte, cada dia que passa crescendo mais. Então, velho, isso é um grande segredo para você ser bem sucedido em rede social. É você, não é segredo, é você ser quem você é. Exatamente. Perfeito. Então é isso, Brunão. Estamos juntos. Muito obrigado pela presença. muito obrigado por confiar no meu trabalho e estar aqui comigo porque é um projeto meu e você está aqui porque você confia, sabe do meu profissionalismo. Enquanto eu quero propagar o esporte como você para o bem, trazer o máximo de pessoas com consciência para mudar mesmo a vida das pessoas, seja como for, porque a gente cansa de falar o quanto mais o cara seguir a musculação, a dieta, a disciplina, isso vai mudar muitas coisas, vai trazer muitas coisas boas para a vida da pessoa, né? Então, muito obrigado de verdade. Boa noite para você, um beijão para a Bruna, para a bebê, para a criancinha linda aí que deve estar dormindo, já está dormindo, né? Não, não, dorme lá quase duas horas, fica vendo desenho. Nossa, mano! E amanhã é feriado, né, velho? Ah, então é suave. Então é isso, quero agradecer e pode dar suas palavras finais aí, pessoal. Eu que só tenho a agradecer. Você é um cara extremamente do bem, é um cara que eu jamais perderia meu tempo fazendo uma live de quase duas horas com alguém que eu não gostasse, com alguém que não tivesse boas energias, com alguém que não fosse alguém dedicado, profissional no que faz. Você é um cara que levanta a bandeira dos esportes de uma maneira exemplar, é um cara família, eu amo a sua família, amo o seu pai, a sua irmã, as pessoas que rodeiam a sua vida, que são pessoas extremamente do bem. É impressionante ver como o seu pai é orgulhoso do que você faz. Então, quando você traz orgulho, quando você tem orgulho de um filho, é porque aquele filho, velho, ele não é qualquer pessoa, ele é alguém especial. E você, meu irmão, é um cara muito especial na minha vida e na vida de muita gente. Eu tenho certeza que você ainda vai colocar a mão na cabeça de muita gente e vai transformar a vida dessa galera. Com certeza. Obrigadão, boa noite, tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.